Essa música parece Dragon City, mano. Ué... Ah tá, eu esqueci que a minha alça tinha saído daqui do quarto. E aí pessoas, eu tô com esse jogo aqui, né... É, não, aqui é o que falou ratos, blá blá blá, já sabe. Mas, é, eu tô aqui com uma... My time at portinha... Portinha. E o controle pode funcionar. Ah tá. Eu já vou iniciar o novo jogo, porque eu odiei essa tela de menu. É bem, bem boiola. É um jogo fofinho, né, mano? Só que é bem boiola. Pra quem não sabe, esse jogo é jogo de fazenda, até onde eu sei. É tipo, tipo, né? Não é igual. Stander Valley, que eu nunca trouxe no canal, porque eu fiquei puto, que uma vez eu trouxe e o jogo não abriu. Então, é, vocês devem lembrar disso, talvez. Foi um vídeo bem aleatório. E, bom... É um jogo de fazenda. Eu espero gostar, mano, porque eu tô sem jogo desse estilo. Pra curtir a vida. E, meu Deus, o personagem é muito feio. Eu queria um joguinho desse pra passar o tempo, sabe? Pra curtir só. O último que foi assim foi Minecraft, foi... Forager. Tem que ser mulher, né, mano? Pelo amor de Deus. Vamos fazer uma mulher aqui. Vamos ver as horas. Não, deixa eu aumentar o som, vai. Eu acho que eu vou falar com a Risa. Eu acho que eu vou... Não ter voz, ok. Eu acho que eu vou falar com o Centro de Arquiteto primeiro. Eles podem pensar... Eu acho que eu vou falar com o Centro de Arquiteto primeiro. Eu acho que eu vou falar com o Centro de Arquiteto primeiro. Eu acho que eu vou falar com o Centro de Arquiteto primeiro. Eles podem pensar de algo. Eu acho que eu vou falar com o Centro de Arquiteto primeiro. Eu acho que eu vou falar com o Centro de Arquiteto primeiro. Essa voz me lembra a Tomb Raider, por algum motivo. Tá bem baixo o som, né? Vai ficar baixo mesmo. Vamos ver se eu gosto do jogo, mano. Não vou fazer isso aí de qualquer jeito, mas vamos ver se eu gosto. Nossa, configuração de personagem estranha. Como é que... Não dá cor. Não dá cor do quê? Como é que eu... Como é que eu viro o personagem? Ele ter. Ah! Ok. Nossa, eu vou fazer... Eu vou ser bem viado nesse vídeo, mano. Vocês sabem como eu sou com personalização de personagem. Achei inteligente dar parte do jogo, deixar um negócio atrás pra eu conseguir ver. Feio. Feio. Eu já tive o cabelo comprido, mano. Eu posso dizer o que é feio e o que é bonito, tá bom? Cara, o default do jogo já é bem bom, hein? Vai ser isso. Comprimento do cabelo. Sério, é um? Ah, legal. Brilho do cabelo. O analógico funciona aqui. Pera, eu tô meio... Como é que eu deixo isso... Claro. Sei lá, foda-se. Queria trocar aqui. Tá muito feio. Tipo de rosto. Feio. Feio. Feio pra caralho. Estranho. Nossa. Tá. Tá. Tem um... Não tão ruim. Eu acho que é esse. Esse aqui. Vamos ver. O louco negro. Indiano. Pessoa normal. Pessoa que não existe. Não existe pessoa dessa cor. Que rico. Hum. Não existe pessoa rosa, mano. Me perdoa. Ô, louco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cor da pele 2. Ah, mas como é? Ah. Ah. Caralho. Eu vou fazer um negócio aqui interessante, então. Eu consigo fazer ser roxo? Não estraga o meu rolê, não. Fazer a pele ser roxa. Ah, não fica. Então eu vou fazer o mais branco possível. Tá morto esse personagem. O personagem tá morto. Meu Deus, velho. Meu Deus. Pra que isso? Pra que? Tanta coisa. Vamos fazer um bicho pistola, vai. Eu já não sei mais o que eu tô fazendo, mano. Será que se eu gostar desse jogo, eu vou me fuder? Se eu gostar do jogo, eu tô fudido. Vamos fazer um negócio mais estranho assim. Isso. Já cansei, cara. Eu acho que eu vou fazer de qualquer jeito mesmo. O cheiro tá muito bom da comida, hein? Ah, ficou... Por que isso aqui ficou bom, mano? Ah, eu gostaria de um olho roxo. Mas vai ter que ser cego. Vai ter que ser ceguito. Ok. Passa inferior. Vai ser uma pessoa normal, por enquanto. Não vai ter nariz. Esse nariz tá muito de riquinho. Vamos fazer um nariz de uma pessoa mais normal. De gente, né? Boquinha pequena é coisa de riquinho. Cara, por que esse jogo é... Parece que ele faz ênfase pra... Não, feliz não. Vai ser triste. Beleza. Cara, a gente tá fazendo Michael Jackson, cara. Caralho. Michael Jackson tem pescoço? Acho que é assim o... Acho que tem a cara do Michael Jackson assim. Hum. Michael Jackson gótico. Nossa, mas... Essas coisas de duas cores é muito feio. Cara, Michael Jackson gótico, cara. Decoração. Michael Jackson tem o quê? De decoração. O que é mais Michael Jackson aqui? Aliás, deixa eu trocar essa cor, né? Já que o nosso personagem é branco... Vamos fazer um bagulho. Convenha. Tá bom. Esse é o Michael Jackson, então. Como é que eu troco essa parada do olho, velho? Branco, 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 branco. P. Pior que ficou bom, mano. Não era pra ficar bom. Como é que eu tiro isso no olho, mano? O olho tá muito feio. Tá, o nome. Pera aí. O nome é... O nome é... Michel... Michel... Je... Ahn... Hum... Michel... Michel James... Michel James? Michel James? Michel James. Seu aniversário Mas como é que eu escolho o ano? Onze De que mês? Que mês? Que mês? Que mês da puta Deixa eu escolher o mês Do mês Ué Eu não posso escolher os outros meses Pô, eu queria fazer onze de setembro Vamos jogar então Ai, que cheiro bom de comida, mano Vai ser dia onze Do mês de abril mesmo Mas final esse jogo só tem janeiro, fevereiro Março e abril Caramba, dez minutos já se passaram do jogo Tomara que esse jogo seja Ruim Porque eu não quero ficar usando o defunto do Michael Jackson Cara, isso seria estranho O jogo crachou Receber comissões do sindicato Do comércio pode ser a melhor maneira de ganhar dinheiro No entanto Não pegue mais do que você pode aguentar A falta de comissões pode afetar negativamente Na classificação da sua oficina O jogo deu uma infartada O jogo fechou? Não Olha lá o Michael Jackson Cara, eu tô jogando o jogo do Wii, mano Dá pra pular isso? Eu pulei sem querer Eu juro que esbarrei Michael James? Presley? Como vai? Cara, eu não quero ver isso Se o jogo deixou pular Aquilo Deixa eu pular isso Eu estou aqui Eu pergunto o que é Como é? Não tem ninguém trabalhando Presley Presley, mano Ai, meu Qual é o nome? Qual é o nome? Completo do cara? Do cara? Qual é o nome? Nossa Dash? Dash? Como assim Dash? Ai, eu corro Auto-corrida Da hora O jogo é bem Bem lento, hein Eu acho que o jogo Crashou de novo Era o Jeff Spresley, mano Qual era o nome dele? Elvis Presley Jeff Spresley Nossa Esse personagem é muito Meu Deus Meu Deus, cara Parece um jogo Pirata do Nintendo Pô, dá pra pular Kutsini Mas não dá pra pular isso, mano Pior que eu pulei Kutsini Nem era Eu não queria Eu queria ver o meu personagem Obrigado, Presley Obrigado Obrigado Posso jogar? Ficou de noite Caramba, já é o dia 2 Eu não fiz nada Oh, meu Eu não vou Eu não vou acordar Destravar fotos Nossa Nossa Cara, essa voz Nesse negócio Essa voz Nesse negócio aqui Meu Deus, cara Eu sou uma Monster High Corrigir Estalacona Três madeiras Vai tomar no teu cu Maneira Essa tela preta Ah Pular aqui Nossa O pulo desse jogo Ah, o jogo tem um controle Bem estranho Mas vamos lá Reunir Ai Três madeiras, mano Nossa Tá Eu já não curti o jogo Não pensei que ia ser Vem assim Eu não sei Eu não sei também O que eu tava esperando Mas o jogo tá bem sensível Nos controles É madeira, mano Ué Pra ir pra onde? Pera Vá até Sindicato do Comércio Ah, tá aqui Tá aqui Tá aqui Ô, louco Ô, louco Invadiu o lugar Ah É pra cá? Tô indo pelo minimapa, mano Não tem nada mais óbvio Pra mostrar Ah, tá Nossa Nossa Que estranho o jeito Como dá pra se encontrar Nesse jogo Ai, diálogo de novo Ô, louco O cheiro da A pizza tá com cheiro Era queimado, velho Que isso Não, mano Os caras me encarando Cara, pior que eu pensei Vai que esse jogo é bom Depois dos últimos jogos Que eu joguei Que foram legais Mas não É culpa do Michael James Michael James Eu posso roubar isso? Hum Cara Seria esse um Qual é o nome do jogo? É Horizon? É... Eu lembro que tem o nome do Tipo do jogo lá Que era o New Leaf Qual é o nome do jogo? Qual é o nome do jogo? Animal Crossing Nossa Nada a ver com Horizon É que tem o outro Que é o Horizons, né? New Horizons Sei lá Vai chupar meu pau, então Você pode criar itens O primeiro teste construtor Machado simples Picareta E aonde isso? Eu tenho que ir Pra onde? O seu quintal Tá bom Pera, o nome dele é Antônio Ok Eu tô me sentindo Enjojo agora Porque, sei lá O cara é Antônio E tem um cabelo Colorido Não sei Eu não sei mais O que eu tô fazendo Não tô gostando do jogo Resumindo é isso Eu tô Segundo uma Um pé Eu tô segundu Caralho Eu tô segundu Um pau na mão Machado simples Uma Pica Onde é minha casa? É pra aqui, velho Não é? Caralho Onde é minha casa, velho? Meu Meu Deus Do céu Amado Caralho Mapa do Update Ring Aqui É Cadê? Ah, tá Marcar Uh Ah, legal É que o jogo Até agora Não teve nenhum problema, mano Eu só tô achando Que o jogo tá muito Celularzão mesmo Jogo pra celular De verdade Não é um jogo Pra se jogar No computador É muito portátil Ah tá Minha casa já era aqui Ah, é aqui? Estação de montagem Posso fazer crafting? Porra Posso brincar? Deixa eu brincar Nossa, eu tô ficando Com preguiça Hum Tá Barra de cobre Barra de cobre Como assim Barra de cobre? Ah Ah Precisa de uma picareta Pedra Beleza Seu jogo já sabia Que eu ia pegar Ah, legal Beleza Picareta Machado Simples Ah Ô filha da puta Preciso de mais Grã Preciso de mais pedra É das pedra Cara O que acontece Se eu roubar As pedras Dos lugares Ai, ai, ai Que isso, mano? Posso bater nisso? Como é que bate? Atualmente disponível Como é que Bate Ah Nossa, que ódio Quanto ódio Beleza Que isso que eu peguei? Cobre? Caralho Que fácil pegar cobre Nesse jogo Ai Porra Mas Caralho Abri Precisa de chave? Não Caralho Tá Tá dando uma melhorada O jogo Eu pulei Com o botão errado E foi Eu apertei o botão errado E foi Beleza Eu consigo Não devo Conseguir pegar Madeira Em árvore Sem machado Ó Tá Os botão é meio estranho Porque pular e com B Correr com RB Meio estranho Mas tudo bem Mas tudo bem RB Porque é B Porque é back Botão de trás Bora comer Já tô indo Vamos ver Só Quanto tempo Falta Falta 2 minutos Ok Machado Primeiro teste Desviar Meu Deus É o The Ring É o The Ring O jogo O que é pra fazer agora? Teste de construtor Beleza Ok Ok Beleza Bom Acho que dá pra fazer Uma segunda parte Desse vídeo Talvez Porque não deu pra fazer Muita coisa Mas como eu tô ocupado agora Eu vou ter que sair A gente termina outro dia Beleza É isso Depois eu continuo Esse jogo